Foram anunciadas hoje medidas para modernizar o futebol brasileiro. As ações também dão aos clubes a oportunidade de renegociarem todas as dívidas com o setor público. Em troca, vão ter, por exemplo, que investir nas categorias de base e no futebol feminino. As mudanças fazem parte de uma medida provisória, sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A nova medida cria regras para o refinanciamento de todas as dívidas dos clubes com o setor público. Esses débitos estão em torno de 3 bilhões e 800 milhões de reais. A presidenta acredita que o projeto crará mais transparência ao esporte, que é paixão e símbolo nacional. Em uma iniciativa inédita, estamos propondo um programa que permitirá aos clubes superar dificuldades financeiras e, ao mesmo tempo, adotar boas práticas de gestão, inspiradas em experiências empresariais e nos melhores exemplos do futebol internacional. Estamos construindo juntos uma grande oportunidade para todos, para os clubes, que será saudar suas dívidas e se tornarem financeiramente saudáveis. Com a nova lei, os clubes de futebol vão ter entre 120 e 240 meses para quitar os débitos com a União. Nos três primeiros anos, as parcelas vão ser limitadas a um valor de 2 a 6% da receita do clube. Foi encontrada uma solução que atende à urgência que nós, clubes, tínhamos nos pontos-chave do projeto, ou seja, na adoção de medidas duras de responsabilidade fiscal, social e orçamentária e também no parcelamento das dívidas fiscais, que é extremamente necessário para boa parte dos clubes. A proposta também traz as contrapartidas. Os clubes que quiserem refinanciar as dívidas vão ter, por exemplo, que manter todos os pagamentos de salários e direitos de imagem dos jogadores em dia. Além disso, devem investir parte da receita nas categorias de base e também no futebol feminino. Medida apoiada pela presidenta Dilma Rousseff e comemorada pelas atletas. As meninas merecem esse apoio porque nós temos grandes jogadoras no Brasil e nós precisávamos desse impulso. Então agora eu acredito que o futebol feminino no Brasil vai virar realidade. Eu acredito que agora, com esse novo passo, as coisas melhorem e dê um suporte para a gente favorável na nossa modalidade. Outra contrapartida dos clubes de futebol que quiserem regularizar as dívidas é assumir o compromisso de não gastar mais do que 70% da receita bruta com o futebol profissional. Eu acho que com essas medidas a seriedade vai tornar dentro do futebol e com certeza vai melhorar bastante. Quem descumprir as regras poderá sofrer penalidades que vão de advertência até o rebaixamento do clube. Algo temido por toda a torcida. O que nós vamos ter pela primeira vez no Brasil é que se os dirigentes dos clubes agirem de má fé ou tiverem uma gestão irresponsável, ao invés de simplesmente isso deixar passar, isso vai levar o clube dele ao rebaixamento, que é uma coisa que nenhuma torcida perdoa. Então a gente acha que isso vai ser a grande medida de efetividade que vai fazer com que a lei venha a valer com força para todos os clubes do país. A medida provisória que moderniza o futebol brasileiro vai ser encaminhada para a aprovação do Congresso Nacional. Segundo o ministro do Esporte, George Hilton, o texto foi elaborado por representantes do governo e do setor do futebol.